Bora começar? Mais uma listagem da Shiba Inu. Você tem Shiba? Tá empolgado? E além disso, a gente vai contar pra vocês como ganhar 100 dólares. Você escutou bem, 100 dólares. Fica no vídeo, que é fácil. Oi, eu sou a Naira. Eu sou a Alex. Nós somos o casal da bolsa. E hoje, a gente vai contar pra vocês como ganhar 100 dólares de uma maneira muito, muito simples. É na nova corretora que listou a Shiba Inu. Como que é o nome da corretora, Alex? PES Folio. Essa corretora, ela é muito grande também. Ela tem uma vantagem que as outras corretoras não têm. Mas antes da gente contar pra você o que tem nessa corretora e como ganhar uns 100 dólares, o que é que eles têm que fazer? Curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos essa grande promoção e deixa uma hashtag aí, Shiba Inu. Curta, comente, compartilhe e se inscreva. Lembre-se disso. Como eu vou ganhar 100 dólares? Primeiro conta da corretora pra eles, Alex. É, essa exchange, ela tem uma vantagem sobre as outras, igual a Naira falou, porque ela tem cripto e ações nos Estados Unidos, tudo no mesmo lugar. Pra mim, essa é uma grande vantagem. Até porque a gente sempre fala aqui de diversificação, que é investir cripto, ações nos Estados Unidos e B3. Mesmo que todo mundo fala que o B3 morreu, é importante. Mas vamos lá. Você tem isso nos dois lugares. Pra nós, é muito importante porque a gente investe em REITs, né? Pra quem não conhece, são os fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. Então a gente tem uma parte do capital que seria pra aposentadoria. Mas deixa isso pra outro vídeo. A promoção consiste no quê? É bem simples. Lá eles querem trazer um monte de gente pra investir em Shiba Inu, em outros cripto, em REITs. Você vai ter que colocar 25 dólares ou 50 dólares em cripto. Você pode escolher entre as duas. Aí eu vou deixar o link na descrição. Então se você cadastrou, colocou um dinheiro, você vai ganhar 100 dólares em ações gratuitamente. Qual que é a vantagem, então, de participar dessa corretora? Você diversificar seu capital. É muito importante, até porque nesse momento de queda do Bitcoin, que chegou a 42 mil dólares, é importante também você ter outros investimentos. Então, recapitulando, tem um link aí. Clica no link agora, pessoal. Não perde tempo, não. Clica no link, cadastra, pega 25 dólares, aproveita que o mercado está em promoção, tudo em baixa, compra 25 dólares em criptomoedas. Lembrando que não é uma recomendação. Você tem um portfólio gigante. Não, portfólio não. Você tem uma carteira. Uma carteira lá, opções gigantescas pra escolher quais criptos você quer ter nesse momento. Está tudo em baixa, compra. Você vai ganhar 100 dólares em ações. Lá não especifica qual ação você vai ganhar. Mas, gente, qualquer ação nesse momento de queda, daqui a três dias que o mercado subir, esse 100 vai virar 150, 200 tranquilo. Tem que dar uma olhada mesmo, tá? Tudo que é promoção, que a gente vai ganhar sem fazer esforço, sem gastar, porque eu não tenho que dar 25 dólares pra ninguém. Eu vou comprar pra mim, pra minha carteira. Então, desse jeito é fácil. Vale a pena entrar, nem que seja só pra entrar e ganhar esses 100 e depois ver o que vira, né? A gente tem que aproveitar esse momento, gente. Porque faz a conta. Está 5,60, em torno de 5,60. Se você ganhar 100, você está ganhando 560 reais. Pode perder isso? Acho que ninguém quer perder essa promoção, né? É, sem contar que o Bitcoin caiu, não é recomendação de compra, mas você pode pegar os 25 dólares, ou 50, no caso das cripto, coloca lá e compra o Bitcoin. Verdade. Bitcoin, ADA, está tudo em promoção. Lembrando que não é recomendação. E outro ponto importante é que ela listou outras criptomoedas além da Shiba. A Naira vai falar um pouco sobre elas também, aqui no vídeo. Mas são 16 criptomoedas ao todo. A Shiba, gente, chama atenção porque em um ano, a valorização da Shiba é surpreendente. O pessoal fala assim, a Shiba caiu, derreteu. Mas se você comparar o que a Shiba subiu com o que ela caiu, é irrisório. A queda dela nem se conta. As pessoas ficam assustadas porque muita gente comprou, a hora que ela subiu, não sei quantos por cento, a pessoa foi lá no topo e comprou. Aí ela caiu, a pessoa fica reclamando da Shiba. A gente sempre fala aqui no canal. Pessoal, não entre enquanto está todo mundo falando que ela está lá no topo. A gente não faz isso. Você fala assim, não entendo nada. Todo mundo falou, fui e comprei. Não entende nada? Entra. A gente tem um link lá que você tem os gráficos. Clica lá, dá uma olhada no gráfico. Ah, Naira, não entende gráfico. Beleza, não precisa entender. Mas se você viu uma pernada grandona verde ali, opa, ela subiu demais. Tem que esperar ela fazer a correção. Todas as criptomoedas fazem a correção. Muito difícil ela subir, 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 subir eternamente. Não tem isso. Ela tem umas correções. Pode ser uma correção menor, pouquinho, mas pode ser uma correção grande. Você tem que dar uma observada no gráfico. Quer entrar? Observe o gráfico pelo menos nos três dias. Dá uma analisada nos três dias antes de entrar comprando muito caro. Quem está reclamando da Shiba é porque entrou ela no topo. Se você pegou... Aí está preocupado. É. Se você pegou e analisou o gráfico, a Shiba não dá prejuízo, não. Se você analisar um pouquinho e prestar atenção e não entrar nesse momento de euforia da galera, todo mundo entrando. Lá na corretora, na PassFolio, lá elas têm Axe Infinity. O que é o Axe Infinity? É. O Axe Infinity, para quem não conhece, eu sempre falo que é aquela rinha de Baiacu. Foi um dos primeiros jogos ali que você tem a modalidade de jogar para ganhar, né? Que é o Play to Earn. Então ela subiu muito em dezembro para cá. Foram... Quantos por cento? Foram... De dezembro para cá, só para vocês terem uma noção, foram mais de 35 mil por cento de valorização. É uma valorização muito grande e é um joguinho ali que você tem aqueles Baiacu, você vai travando as batalhas e você vai ganhar moedas do jogo que você pode vender por fora ali no mercado. Outra cripto que tem lá dentro é a Audios, que é uma streaming de músicas. Ela é concorrente do Spotify, que a gente conhece bem aqui no Brasil, a gente conhece mais é esse, né? E a Apple Music também. Quem conhece, já ouviu falar, a gente já fez vídeo da Audios. Ela é diferente das outras, que ela tenta ajudar mais os compositores e os cantores. Ele tenta manter uma igualdade, uma valorização justa para quem trabalha nesse ramo de música. Atraiu muita gente com isso. Porque eles, os compositores, as pessoas que mexem com esse ramo, colocam no Spotify, talvez ganhem pouquinho. Quando fez a parceria com a Audios, viu os seus ganhos aumentarem muito. Isso fez a Audios crescer, porque valorizou os compositores, os cantores. Muitos quiseram ir para lá, né? Isso fez a crescer cada dia mais. A valorização deles foi em torno de 2 mil por cento. A valorização acumulada. Outro token também, a gente até nunca falou dele aqui no vídeo, é a Quant. Ela foi feita na rede Ethereum. Ela visa criar uma blockchain empresarial, tanto privada como pública. Ela também é muito boa, porque ela subiu 1.700%. Até a gente vai olhar ela, porque a gente não conhecia a fundo, só ler um pouco breve do resumo, a gente vai trazer esse vídeo também dela, para ver se é uma boa jogada, a gente tem carteira. A outra é a SLP. O que é a SLP? É, SLP, falando um pouco novamente de Axie Infinity, é a moedinha do jogo. Porque o AXS, que é a moeda principal de governança, é uma moeda mais cara. É uma moeda que se você tiver, você pode votar ali em detalhes do jogo ou não. Então a SLP é a moedinha que você vai ganhar nas batalhas. Ela tem um preço mais barato, gira em torno de menos de um dólar. Essa é a moeda que comanda o jogo. Você ganhou uma batalha, você ganha essa moeda. A valorização dela acumulada ficou em torno de 165%. Outra moeda que é bem famosa no mercado é a Terra Luna. Ela subiu 18 mil por cento. Eu vou trazer também um breve resumo. Ela trabalha com stablecoins. Ela tenta criar uma blockchain ali, uma estrutura, um ecossistema, onde você vai poder lastrear, por exemplo, ah, eu quero criar uma stablecoin lastreada, por exemplo, no ouro. Então ela faz esse serviço de pegar, por exemplo, o preço desse ouro e trazer aqui para o mundo de criptografia, né? Então essa é a função dela, criar esse lastro. Então, pessoal, a gente só fez um breve resumo do que está lá que vocês vão encontrar na nossa exchange que a gente está falando para vocês. Lembrando, tem que entrar no link, clicar no link, você compra 25 dólares ou 50 dólares em criptomoedas e você automaticamente vai ganhar 100 dólares em ações. Essas ações, eles vão, a gente não sabe quais são, mas o mercado está tudo em queda, qualquer 100 dólares pode virar 200 facinho. Tem que dar uma olhada. Não custa nada, né? E a outra vantagem, igual a gente sempre falou, diversificação. Então para quem quer unir o mundo de criptomoedas com ações em um país forte, que é os Estados Unidos, que tem a maior moeda, que é o dólar, você tem tudo no mesmo lugar sem precisar ficar abrindo contras em outras corretoras. Lembrando que a gente sempre vai gostar da Binance sem trades. Mas para você que quer montar uma carteira ali talvez de hold, a longo prazo, a PESFOL é uma boa jogada. E outra coisa, você entra, você fala assim, ah não, eu não sei mexer com nada. Nessa, você também vai encontrar aqueles fundos, a gente fala fundos, né Alex? Nas ações, a gente fala muito fundos. Você vai comprar o ETF, ETF também, tem ETF de cripto. Você fala, eu não entendo, tenho medo, você pode entrar, comprar um ETF de cripto que vai estar vários criptos lá dentro. E normalmente a mais forte é Bitcoin e Ethereum. São o que todo mundo tem que ter na carteira mesmo se quer entrar nesse mundo, né? Então por hoje é só. Beijos e até a próxima. Dá uma olhada no link, não custa nada, ganhar 100 dólares, tá bom, né? Para um dominguinho. Errou! Beijo! Para o sábado, né? Hoje é sábado. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.